Nos dias 1º a 15 de novembro acontecerá a Semana de Diversidade LGBT, uma organização da Prefeitura. E quem vai falar mais sobre a semana é Danilo Bittencourt, que é um dos organizadores. Bom, Danilo, fala pra gente qual é o objetivo da semana, o que irá acontecer. Então, essa semana foi uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, junto com os movimentos sociais de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e sexuais da cidade, no intuito de colorir Vitória da Conquista com ideias de respeito, de valorização do amor e das diversas identidades. São 15 dias com atividades diversas, em que contaremos com sessões de cinema, rodas de conversa nas escolas públicas, concursos de beleza trans, teremos também a própria parada do orgulho de ser LGBT. Então, é uma série de atividades com o intuito de povoar em Vitória da Conquista a ideia que a gente precisa respeitar a cidadania das pessoas e as diversas orientações sexuais. O que irá acontecer? Rodas de conversa? Como vai ser isso? Então, a gente inicia a semana no domingo, no dia 1º de novembro, com uma feijoada da diversidade. É uma abertura, um convite à população de Vitória da Conquista. E a partir deste dia, a gente tem atos públicos, pitstops, temos rodas de conversa nos espaços públicos, tanto nos centros de referência da assistência social, tanto em escolas estaduais para a juventude. E temos também um seminário formativo com o tema da semana, que é pelo direito de ser humano, por uma cidade da paz, do amor e das diversas identidades. Onde acontecerão esses encontros? Como a gente quer colorir toda a cidade, cada encontro tem um local específico. A gente está indo do norte ao sul, do leste a oeste de Vitória da Conquista. A ideia é que conquista, durante 15 dias, ela respire diversidade sexual. E sobre o concurso Rainha Trans, é uma novidade aqui para a gente. Fala mais para a gente sobre isso. Quais são os critérios de avaliação? Quem pode participar? Então, o concurso da Rainha Trans é uma ideia de dar visibilidade às meninas travestis e transexuais de Vitória da Conquista. É entender que a graça e a beleza de ser o que é, pode também ser um motivo de concorrer, né? E mostrar à cidade de Vitória da Conquista a sua beleza. É um concurso aberto para as travestis e transexuais, né? Que podem ser inscritas até o dia 4 de novembro, com premiação em dinheiro nas categorias de Rainha Trans, Princesa Trans e Missa Empatia Trans. E as vencedoras, elas terão um espaço de destaque no trio oficial da 6ª edição da Parada do Orgulho de ser LGBT de Vitória da Conquista. Eu pedi para você fazer um convite agora para o pessoal. Então, participe, Vitória da Conquista, de 1 a 15 de novembro, das diversas atividades da Semana de Diversidade LGBT. Esse espaço da gente debater o amor, esse espaço da gente respeitar as identidades e construir realmente um Vitória da Conquista livre da homofobia. Toda a programação se encontra no site da Prefeitura Municipal. Muito obrigada, Danilo. Fica aí o convite para conhecer mais um pouco da causa. Josiane Lins, para o ESB Notícias.